E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda, não muda nada, hein? Tem períodos de melhoria até de vez em quando, principalmente no interior, até o sol aparece mais forte em algumas localidades do interior, mas vem água aí durante a tarde. Tem canal de umidade vindo lá da Amazônia em direção a São Paulo. Continuamos com todas as condições favoráveis para temporais e o pior é que podem ser outra vez localizadamente fortes e causar problemas. Tomara que não. No sul do país, Paraná não aguenta mais tanta água. As cataratas do Iguaçu viraram lá um marzão. A coisa está pegando para valer com muita chuva no sul e essa chuva pode localizadamente atingir São Paulo no interior e no litoral. Litoral, faixa leste, capital, também com tempo instável durante o dia. Períodos de melhoria, mas sempre ameaçados. E à tarde, podem haver pancadas de chuvas e trovoadas. Temperaturas não sobem muito. 25, 26 graus no litoral, na capital também. No interior é que fica mais quente, com 30 graus aproximadamente. O que vale dizer é que o clima está muito abafado por conta da umidade. Temperatura sobe nem tanto, mas o clima fica abafadão, pesadão. Isso vai continuar e favorece chuva e trovoada. Um abraço a todos. Um momento tempo. Um momento tempo.